E aí, guys! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, galera, com mais um vídeo aqui no RPCS3, o emulador de PlayStation 3, com mais um testezinho aqui em God of War 3. Eu postei ontem um vídeo no canal testando o God of War 3 aqui nas builds atuais do emulador, as principais que saem no site oficial, certo? Pra eu rodar melhor o game, eu tive que desativar uma opção chamada Ride Color Buffer, que é uma opção que deixa o brilho muito estourado se ela não estiver ligada. E se você ligar ela, você perde em torno de uns 10 a 15 FPS, mais ou menos, tá? Então não tem como praticamente você deixar ela desligada, certo? Mas com essa custom build que eu vou testar com vocês hoje, que vocês vão ver na tela aí, certo? A gameplay, essa build é disponibilizada pelo nosso querido amigo Xerox, que eu vou estar deixando o canal dele aqui também na descrição pra vocês conferirem, beleza? Ele sempre tá trazendo esses vídeos de configurações, essas builds pra gente baixar aí e ter uma melhor performance possível e com menos glitches gráficos, beleza, guys? Então dá uma conferida no canal dele que é muito bom mesmo, cara. O cara tem um potencial gigantesco quando se trata da questão do emulador de PlayStation 3, belezinha? Novamente eu tô testando na configuração primária, né? Primária não existe, né? Mas calma aí que eu vou testar também na secundária, eu vou ver com o Ryzen uma configuração específica, porque nem toda máquina é a mesma configuração, tá bom? Eu vou testar essa configuração no Ryzen também e creio que no decorrer da semana eu trago os testes pra vocês, belezinha? Eu vou passar pro meu desktop aqui agora, pra eu estar mostrando pra vocês o que eu utilizo aqui, certo? Eu vou clicar aqui em Change Custom Configuration, a gente tá sim na aba de CPU, certo? Aqui na aba de GPU, tá dessa forma. Essa aqui é a opçãozinha que eu falei pra vocês, que ligando ela perde bastante frames, mas nessa Custom Build, cara, até melhorou o desempenho do vídeo passado, tá? Então vocês vão ver bastante a gameplay que eu vou deixar de fundo depois pra vocês, ok? Aqui em Audio Animation, Sistema Animation, Network também não, Advanced, aqui eu também não mexo, só mais... Quem tiver muito Crash nesse jogo, tá? Você pode tá tentando ir aumentando aqui o Drive Wake Up Delay, tá? Se você ir aumentando isso aqui, tem menos chances do jogo crashar, belezinha? Eu deixei em 400 aqui, se começar a crashar eu vou aumentando mais e assim por diante, beleza? Aqui em Emulator não mexo em nada também. E aqui em Debug, que tá a delicinha que ele fez lá, tá? Tem alguns hacks de velocidade, alguns hacks que melhoram a performance em si, tá? Você vai habilitar aqui o GPU Tester Scaling, você vai habilitar o Approximate FCGT aqui também, Reprotect Rack, e esses três aqui você deixa todos habilitados, tá? Isso aqui que vai aumentar a sua performance basicamente, beleza galera? Então, eu vou deixar vocês com essa gameplay de fundo, qualquer coisa vocês comparem o vídeo de hoje com o vídeo de ontem que eu postei no canal, tá? Pra vocês verem balanceadamente a performance aí. Eu achei bem melhor, tá bem mais fluido em algumas partes, tá? Tem partes que nem chegavam a 60 FPS e agora tá chegando, beleza? Só você dar uma comparadinha lá. É claro que ainda tem muitos problemas de performance quando você vai dar aquela espadada com o triângulo do Kratos, né cara? Aquela espadada de triângulo lá é pra queimar o PC inteiro, né velho? Não sei como, não sei por que acontece isso também. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar vocês com a gameplayzinha aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, não esquece de passar no canal lá do Xerox, tá? O cara é sensacional mesmo, beleza? Eu espero que vocês gostem então, galera. Deixa o likezão, isso fortalece demais o canal. Sempre peço isso pra vocês. É grátis e ajuda bastante o canal, tá? Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas, tá? Além do mais, que esse tipo de vídeo nem é monetizado praticamente pelo YouTube, né? Então, fica mais difícil aí o acesso da galera, tá? Não notifica todo mundo, beleza? Então, deixa o likezão, é importante pra caramba. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos, beleza? Então é isso, galerinha. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! E aí 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 Toda a Olympus unirá contra você! Não! Seus! Seus deveria ter mantido onde você pertence. Não importa quantos de deuses caem, sempre haverá outro que está contra você. Eles caem também. A morte de Olympus significa a morte de todos nós! Então se prepara para a sua morte, Poseidon. Não importa quantos de deuses caem. 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 Não importa quantos de deuses caem.